A gente é gaúcho e é muito legal correr em casa Um monte de duna, beira de praia Hoje foi muito legal a beira da praia Tava bem diferente de ontem Porque tinha um monte de uns cucurutos Então agora aproveitar a festa E esperar o ano que vem Provavelmente vamos fazer todas Agora com o carro A gente pegou esse carro pra fazer o Rally de Sertões E acabou não conseguindo treinar muito E com 20km da primeira etapa a gente capotou Tivemos que abandonar E agora foi a nossa primeira etapa concluída Do Brasileiro E ano que vem vamos ver se a gente consegue fazer tudo